os rolamentos que são os os antigos que estão nela eu por inexperiência eu coloquei rolamentos mais baratos esse é o NASH a unidade sai por cerca de 30 reais e saiu a 28 mais barato 2 reais ou 3,50 às vezes é por mais de 30 reais os dois saíram por 60 é o NASH a referência a referência do rolamento da CB300 da roda dianteira ver bem aqui é o 6302 é o NASH muita gente às vezes fala muita gente que fala que o NSK é melhor que o NASH costuma vir de fábrica e dizem muita coisa a respeito de rolamentos o certo é que eu vou testar o NASH ele vem de fábrica em algumas motos então o certo seria colocar mesmo rolamento mais caro eu não gostei de ter colocado esse rolamento um pouco tempo apresentou o problema deu problema né e aí seria ter colocado aí a referência é 6302 eu vou colocar um pouco desse desengripante é o desengripante que eu uso lubrifica e protege contra oxidação porque ele tem um cheiro muito bom também vou retirar isso aqui então por mais que eu nunca tenha deixado em ficar com ferrugem ou coisa assim mas todas as vezes que eu vou trabalhar com retirada de parafuso de polca eu uso um pouco dele tem um cheiro muito agradável é a marca é melhor que outros que eu já encontrei no mercado que no caso no seu caso aí quando você tiver retirando o pneu que vai sair com esse disco você não aperte o freio dianteiro um toque na manete do freio dianteiro e pode ser que as partilhas de freio venha grudar no disco então lembre-se que você não pode apertar o freio quando tiver fazendo esse trabalho de retirada do pneu para que os discos as partilhas de freio não venha grudar no disco eu até desativei o disco porque eu gosto dele pintado assim aqui foi porque ele ainda tinha o óleo na mangueira e aí causou esses arranhou a pintura que eu fiz eu gosto dele pintado tem gente que pinta só essa parte que essa parte aqui é a que gruda no freio deixa ela é inox mesmo né fica bacana também aí vamos ao que interessa né esse é o parafuso que prende o eixo é o que a gente vai soltar primeiro depois que vamos soltar a outra porta soltando primeiro esse parafuso aqui eu botei o desencripante para facilitar apesar de não estar duro né esse é o parafuso que segura o eixo então tem uma cavidade aqui isso aqui que ele acocha deixa eu mostrar aqui melhor bem aqui assim você tá vendo essa cavidade é isso aqui que fecha agora eu estou soltando o outro o parafuso do eixo agora eu vou bater aqui a gente bate com a mão às vezes e sai com a mão mesmo ele sai um pouco quando não dá certo com a mão você usa uma marreta de borracha você não vai bater com marreta de ferro aqui gente você retira desse lado a buchinha do pneu pronto retirei a buchinha como eu retirei a bucha o outro lado fica fácil para você não deixar cair o aparelho do velocímetro esse é um pneu sport demo da pirelli pronto aqui está retirado aqui o tapa a poeira vamos passar para essa parte para fazer a retirada do rolamento vamos fazer agora toda essa parte o disco ficando no lugar você não tem que retirar o disco e vai ser retirado agora o rolamento antigo para a colocação de um rolamento novo bem gente olha aí o quanto de sujeira que tem dentro lama, graxa, suja desculpe se em algum momento do vídeo fica esse barulho mas a pista é bem aqui na porta é inevitável aqui para ficar vídeo sem barulho só se gravar à noite esse aqui é o tapa o peiro daqui fica assim essa peça é a que é encaixada ali dentro isso aqui tudo vai passar por uma limpeza retirei o rolamento com bastante facilidade eu coloquei isso aqui no pino dianteiro da bis eu coloquei você entorta assim que ele pega lá do outro lado na borda isso aqui é o da bis acho que é o dianteiro eu usei ele e nem sequer coisou a rosca não desmantelou a rosca ficou normalzinha aqui está agora vamos só retirar o espaçador o rolamento às vezes vem com a blindagem desse lado mas desse não vem então o que eu fiz coloquei a graxa com a quantidade certa tirei a blindagem coloquei a graxa como você viu e do rolamento antigo eu vou aproveitar apenas a blindagem com cautela para não estragar mesmo porque ele ia ficar do lado de dentro sem blindagem a faquinha está muito pontuda procurou uma maneira certa de retirar isso é uma coisa que tem a ponta mas não que chegue a romper a estragar esse lacrezinho isso funciona como uma espécie de retentor veja como uma graxa antiga que você não precisa lavar apenas no pano você vai retirar esse excesso de coisa suja com pano ajeitar a câmera aqui para focar para baixo pronto apesar de que a faquinha não é própria você tem que assar procurar fazer uma faquinha ela rompeu bem aqui bem pouquinho mas não vai causar nada é a parte que fica por lá de dentro evite lavar as partes da moto em que ficam os rolamentos é como bicicleta se você molhar vai acabar dando problema essa parte aqui é que vai ficar por lá de dentro lembre-se isso aqui eu estou aproveitando do antigo porque ele veio sem essa parte mas você pode colocar se você não tiver se o rolamento estiver estragado esse aqui estou colocando para ter mais durabilidade acho que o certo mesmo é vir uns dois lados esse aqui é o antigo você vê como casou bem direitinho a graxa ficou lá dentro ele vai ficar para o lado de dentro essa parte vai ficar onde vai ser colocada a mesma coisa o mesmo procedimento eu vou fazer com outro rolamento viu porque a gente não coloca muita graxa se fosse muito ele ficaria sufocado sufoco o rolamento ele super aquece e causa danos então você parte ele em quatro partes nem imaginar ele em quatro partes coloque a graxa aqui está um pronto o outro vai ser o mesmo procedimento por isso não precisa mostrar dica se com a faquinha corre o risco de você danificar arranje uma agulha grossa não tão grossa tem uma agulha bem fininha de costurar essa aqui é que a gente chama de agulha grossa com ela a gente retira com mais facilidade e não sim como eu ia falando eu ia dizendo e não aí fui interrompido aqui isso aqui você vê que fica bem vedadinho tem que empurrar bem direitinho para não ficar apesar de que você viu que ele veio ele só veio com esse lado já aproveitei o rolamento a gente tinha que deixar blindado assim os dois lados isso aqui vai ficar para dentro do cubo da moto como você viu que na moto tinha muita sujeira eu estou colocando eu estou colocando quando eu comprei eu não comprei para vir assim pessoas que pedem blindagem só de um lado e bota um lado que não é blindado para dentro do cubo mas no meu caso aqui eu não pedi assim porque veio eu prefiro os dois lados blindado não de aço estão bem lubrificados e agora vamos colocar nos locais certos não é bem agora eu vou utilizar como eu estou utilizando o rolamento antigo para bater até acertar a parte o outro rolamento lembre-se que você não deve barcelar essa parte do rolamento está bem macio tem que entrar batendo fazendo um X digamos assim bato aqui bato aqui boto aqui boto aqui boto aqui e vai indo para chegar ao fundo o local certo eu usei o eixo da evise eu usei primeiro outro rolamento eu usei o eixo da evise aqui 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 como você sabe que o rolamento já está no local que já está certinho porque a pancada do ovo esse som fica diferente enquanto ele não chegar lá o som é outro então aqui ele chegou no local eu não bati de forma alguma no centro vou pegando os lados ficou bem macio coloquei aquele lado de lá e agora nós vamos colocar agora ficou jóia ficou bacana esse aqui é tudo no jeito esse aqui que estava uma sujeira só eu costumo usar esse aqui é o mais cheiroso lubrifica e protege contra oxidação é um desengripante muito bom é tipo um perfume não é perfume não mas é bem gostoso esse desengripante que você me viu colocar aqui está o espaçador nós vamos agora para o rolamento desse lado esse desengripante ele é muito bom tem um cheiro muito agradável cheirinho de carro novo bem eu vou colocando o último rolamento porque é onde lá com o rolamento antigo eu bati em cima agora eu vejo aqui a borda se está de acordo bem que assim parece ainda está faltando eu estou batendo com um eixo com o eixo da bici que eu falei gente agora vocês viram que eu fiz todo o trabalho está tudo muito bem lubrificado até o estapa poeira né eles estão tudo limpinho esse aqui a gente podendo botar novo é bom porque eles vão ressecando assim fica meio tortinho mas esse ainda está bom demais esse aqui é o que eu vou botar desse lado o outro maior vou colocar do outro lado onde fica o sensor tudo que você for bater na moto procure bater com a marreta de borrachinha assim não fique tacando coisa de ferro não porque isso aqui tudo é alumínio pronto esse lado aqui depois só vai ficar a bucha que é desse lado e a outra questão nessa posição que eu vou botar o guidom tem que vir para cá vou pegar a câmera focar mais para cá nessa parte porque quando torcer o guidom é que o pneu entra se você tentar botar ele assim sem ela vir para cá é arriscado o pneu quebrar as vezes o paralama já quase finalizando a gente vai só colocar o sensor do velocímetro antes do pneu entrar todo pronto coloquei no localzinho certo assim que passar uma graxa eu já limpei evite deixar com terra tudo muito limpo essa parte é que vem de lá esse lado é o que fica do lado do freio do disco de freio correto já está tudo no lugar então eu vi